Boa noite meu povo, boa noite da Tia Nena para vocês, um grande cheiro da Tia Nena para cada um de vocês que me segue no cantinho desse nosso mundo Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, a família de vocês, todos vocês que me seguem no canal, tá meu povo A Tia Nena está aqui, nessa segunda-feira de carnaval, vou mostrar um pouquinho para vocês como que está o carnaval aqui em Ilha Contida, pessoal Aí pessoal, a Tia Nena vai mostrar aqui para vocês como que está o carnaval aqui em Ilha Comprida Não deu para mim vir antes, pessoal, porque a Tia Nena estava cheia de serviço Então pessoal, aí a Tia Nena não teve tempo de estar mostrando aqui, de estar filmando para vocês, tá? Tá, aí hoje me sobrou um tempo, menos cansaço, né? E a Tia Nena vai mostrar aqui para vocês, tá bom? Como que está aqui o carnaval Ilha Comprida, meu povo Nessa cidade de paz, tranquilidade, né? Graças a Deus, só temos a agradecer a Papai do Céu, né? E as autoridades também, né? Que faz o papel dela, né? Mas, tenho certeza que o carnaval daqui da região Ilha Comprida, Iguape O Natal, todas as festas que é realizada aqui nesse lugar Meu povo aqui está, né? Uma estrutura que foi montada E a Tia Nena vai mostrar aqui um pouquinho para vocês Tem muita criança brincando Muitas famílias, né? Aqui passeando Outros sentadinhos aqui, ó Comendo Bastante gente de idade Jovem Tem todo tipo de público, gente Nós temos aqui E a Tia Nena vai estar mostrando aqui para vocês Seus papais Seus pais andando com as suas crianças aqui, ó Nessa paz aqui Tá bom? Aí a Tia Nena vai registrar aqui para vocês Como que está a cidade Feirinha bem movimentada Vários acessórios Lembrancinhas Todo gosto aqui, pessoal Os acesanatos daqui da região E leva a sua lembrancinha para a família Para os amigos E lembrancinha de tudo quanto é jeito aqui Voltando a falar Quem veio, Ilha Cumprida Aproveitou bem, viu? Carnaval Porque a cidade está bombando Tenho certeza que não só Ilha Cumprida Mas Iguape também Olha que coisa linda, ó Para quem gosta, né? Muito lindo Botar no cabelo Você não entende nada, pessoal Aqui eu estou na Avenida Na Copacabana Que está fechada, né? Para o destile Para os blocos A escola de samba Isso aqui vai ser uma galeria, né? Está quase sendo inaugurada já Aqui no centro Eu vou mostrar aqui para vocês Como que está a Avenida Isso, loja Supermercado Tudo aberto, viu? Padaria Isso aqui é na Copacabana Estou bem-vindo, vai até lá embaixo Então, atravessa a administração Do evento Alô, doutor Antim Alô, doutor Antim Que é o Cajara O doutor Antim Então, para a recepção Já é A recepção de lá Deixar o doutor Antim Vendo com os carnaval Se o marcado do nosso carnaval E é bem que os carnavais Eu trovo Aqui os carnavais Da cidade interior Eu tenho ouro na praia O que é que o Alexandre Você vê o mesmo Que é oன Que é o pessoal Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti